Meu Deus do céu, como é impressionante, cara, como vocês tentam me derrubar, cara, é impressionante, eu tô aqui dentro da minha casa, tem mó tempão que eu não saio de casa, entendeu, não tô fazendo nada, mas é impressionante, cara, como vocês gostam de falar de mim, cara, é impressionante, vocês não me deixam em paz, mas Deus tá vendo. Galera, vim aqui gravar o videozinho pra vocês porque eu tive uma ideia incrível, pra variar, né, mais uma, só que essa ideia é muito épica, porque é uma camada que se regenera, ou seja, é praticamente impossível invadir, ela se regenera mais rápido do que um canhão boladão dos meus, consegue passar as camadas, eu sei que vocês tão louco pra saber como isso funciona, então eu vou demonstrar aqui pra vocês. Se trata de uma camada furada, sim, essa vai ser a nova moda do Factions, vocês vão ver, geral vai imitar, porque isso aqui é muito bom, cara, é uma delícia em vários motivos, pode parecer meio estranho você fazer uma camada que tem buracos no meio, vai ter gente aí que vai pensar, que bosta, o canhão vai passar isso aí rapidinho, não vai não, tá passando aí na tela de vocês o teste que eu fiz, tava passando exatamente uma camada por tiro, ali na frente eu coloquei a camada normal, padrão, com tudo de bad shock, vocês tão vendo que tá passando também uma camada por tiro, ou seja, tá igualzinho, porque quando a TNT do canhão vem, ela não vai entrar exatamente nesse buraquinho, ou ela vai pegar um cantinho aqui e vai descer, ou ela vai pegar um cantinho aqui e vai subir, por isso que essa camada é tão boa, não sei se vocês conseguem perceber aqui, mas ela só usa metade dos blocos, que é essa camada aqui, ou seja, se aqui você gastar um milhão, aqui você vai gastar só 500 mil pra fazer essa camada, é muito mais barato, ela é um bloco não, um bloco sim, bloco não, um bloco sim, só que tem que ser num xadrez também. Ah, mas Nerdstone, a camada do Light também é mais barata? Sim, a camada dele é mais barata que essa aqui, só que essa camada aqui é mais barata que a dele ainda, né, porque não usa Obsidian no meio, e tem muitas outras vantagens a mais que a dele não tem. Primeiro, vamos simular que os caras tão invadindo, né, eu vou cavar aqui com a picareta mesmo, fingir que um canhão tá passando as camadas aqui, belezinha, passou as camadas aqui, aqui é o lado de fora, é claro que vai ter mais camadas, tá, aqui é só uma simulação, galera, por isso que tá pequenininho, tudo feio, mas aqui vai ser o lado de fora das camadas, o canhão deles vai tá desse lado, tá, as camadas vão tá posicionadas já nesse sentido assim, então suponhamos que o canhão deles destruir essas camadas aqui, e a gente tá aqui de fora, vai conseguir ver aonde o canhão deles tá, quantas camadas faltam pra chegar na base, que vai tá pra esse lado, dá pra contar exatamente quantas camadas já passou, tipo, a gente vai ter o F voar. Ah, mas Nerdstone é só você entrar dentro do buraco que dá pra contar também. É, só que aí tá o problema, quando os caras tão invadindo, tem 30 nego full pé 4 dentro do buraco, e você acha que eles vão deixar você contar, ou pior ainda, tampar as camadas? É claro que não, eles vão ficar te batendo o tempo todo. Agora se você vir por fora, você consegue contar e consegue tampar as camadas. Essa é o nosso truque na manga Master Hiper Supremo, cara, a camada que regenera. Eu tô deixando passar o vídeo aí pra vocês do que eu testei, porque é claro que eu não ia fazer isso na minha base sem testar, eu não sou louco, e eu não tô simplesmente falando isso, eu vou fazer na minha base, porque realmente funciona, e se não funcionasse eu não ia ser louco de fazer. E vocês tão vendo, cara, o canhão não vence passar as camadas, e não precisa ser Dentstone, tá? Pode ser qualquer bloquinho de merda, e ele segura um tiro do canhão, como o canhão sempre passa no mesmo local, é muito fácil, é só ficar repondo, e o canhão nunca vai avançar pra frente até acabar teus blocos, que é infinito. Bloco no Minecraft é o que não falta, tem lá na loja, com mil coins você compra um inventário de bloco, ou seja, é muito barato. E o sistema pra fazer isso é muito fácil, digamos que a camada tá aqui, né? Os caras tão invadindo por aqui, olha como que vai funcionar o esquema. Eu demorei um pouco pra bolar esse esquema, mas ele é perfeito, funciona muito rápido. E é basicamente assim, você faz esse sistema de Redstone, sempre que você pôr o bloco ele vai repor, e é instantâneo, tá? Não usa repetidor, se você botasse repetidor pra ativar o pistão você ia ter que botar um bloco, esperar... Assim não, é instantâneo, botou ele e empurrou. Bota e empurra, bota e empurra, bota e empurra. Pode demorar um pouco porque tá alagado, mas ele vai fazer uma torre imensa aqui, que vai passar pelo meio das camadas. Aí você deve pensar, mas põe em Bedrock aqui, não adianta. Bedrock e o pistão não conseguem empurrar. Com Obsidian também é a mesma coisa. Endstone até funciona, só que Endstone vai segurar um tiro no canhão. Um bloquinho qualquer também vai segurar um tiro no canhão, então um bloquinho qualquer é mais barato. E mano, essa ideia é simplesmente genial, muito boa. Eu espero que a Steph não desative isso, porque não tem nada de bug ou ilegal. É basicamente estratégia em Redstone, mas os caras gostam de desativar minhas paradas de Redstone, nunca vi. Não sei se é porque é muito OP ou porque laga o servidor, mas espero que isso aqui eles não desativem. E também espero que os nossos inimigos não copiem, porque senão a gente tá ferrado pra invadir eles. Aí vem o cara chorar de novo. Mas Nerdstone, se você não quer que os caras não copiem, por que que você mostra então? Cara, não tem como esconder. É uma base, cara. Como que você vai esconder uma base? Eu esconder o canhãozinho lá que eu inventei? Beleza, é uma coisinha pequena. Você faz ali, 30 segundos depois já destrói e ninguém viu. Nunca nem vi. Agora a base, cara. Você vai fazer, a base vai ficar fixa no mesmo local pra sempre. É um troço tremendamente gigante. Como que você vai esconder do servidor inteiro? Não tem como. Por mais que você tampe tudo, os caras vão poder quebrar e ver. Vão poder ver de hack. Então não tem como esconder. Então já que os nossos inimigos vão ver de qualquer forma, eu vou mostrar pra vocês aqui que são meus inscritos. E justamente por isso que hoje a gente vai mudar de base. Essa base aqui tem muita camada. Era pra ser definitiva, mas agora com essa ideia, cara, animei. Vou fazer uma base com 100 camadas desse estilo furado. Vai ser chamada assim, camada furada. Eu sei que é estranho, mas vai ser assim mesmo. Eu até matei o último Wither aqui, porque agora a gente vai começar a tirar os blocos aqui da base. Não sei por que que tá sem força no beacon. Pera aí. Come beacon. Eita. Nossa, mano. De novo. Agora é duas cabe... Ah, não, véi. Os... Não, agora eu fingi, véi. Eu fingi. Mas duas cabeças de login já é sacanagem. Se bem que um pintou o cabelo, né? Tá fazendo propaganda aí de... Tá, mas deixa eu tirar aqui resistência e botar a força pra gente. Não era pra matar o último mob da pilha, mas já que a gente vai mudar de base, não tem problema nenhum. E eu já tô tudo preparado aqui, porque chegou a hora de tirar as bedrock da nossa base. Vai demorar muito pra tirar. Claro que vai, porque a base é gigantesca. Mas eu acho que isso aqui vai dar uns 20 baú duplo de badge Mais o que eu tenho no meu cofre, que eu ainda não coloquei Porque a gente vai mudar de base, daí eu coloco na nova Eu também tenho 8 milhões, eu posso comprar uns 8 baú duplo ainda Eu devo até atar money top, deixa eu só confirmar É, tô magnata ali do servidor, GG E mano, vamos fazer o seguinte Se esse vídeo pegar 10 mil likes Próximo vídeo é a nossa base com 100 camadas Só que 100 camadas dessa especial Com todas essas vantagens que eu já expliquei pra vocês O interior da base eu pretendo fazer o mesmo Porque esse esquema aqui é muito bom, protege os spawners Spawna legal, e ainda fica compacto e bonitinho Mas por fora da base vai ser esse novo sistema que eu inventei Vai ser perfeito, vai ser praticamente impossível no invadir E eu tava conversando ali com a Noxus, eles vão emprestar A que eu vendi pra eles Aí vai poder ficar dois caras atirando aqui, vai ser mais rápido Porque essa base é muito gigante, vai demorar muito mesmo Deixei aqui um spawner de Wither de garantia Belezinha, muito obrigado Vamos ver que ele pegou Vamos lá pra nossa base então Galera, depois de muito tirar a bad Olha como que já tá a nossa base E falta muito ainda Eu passei a picareta pros caras aqui Agora tá os dois tirando só pra eu terminar o vídeo Mas olha o tanto de bad shock que a gente conseguiu Tá todos esses baús aqui Cheinho, cara Nove baús duplo, cheio de bad E ainda tem alguns baús perdidos desse lado aqui Eu acho que vai lotar todos aqueles baús quando terminar de tirar A gente começou a tirar aqui de dentro pra fora né Porque assim a gente fica protegido, mais seguro E outra vantagem daquela camada que eu inventei Só que eu esqueci de avisar É que ela também dá pra você tirar as bad shock bem rápido Agora aquelas camadas que tem obsidian no meio Mano, que camada de bosta pra tirar Vocês viram lá no outro vídeo né A própria stage nem tira as bad shock do meio Porque não vale a pena É muito trabalhoso quebrar as obsidian Só pra tirar as bad ali do meio Agora com esse sistema falhado que eu inventei Não tem mais isso, quer ver? Eu falei pro cara vir quebrar aqui Vocês vão ver que ele vai quebrar isso aqui em segundos Não tem que quebrar obsidian Nada disso Olha só que beleza Tira tudo rapidinho Como se fosse uma camada normal E não só pra tirar Essa camada também é mais fácil de fazer Porque você vai tá botando os blocos aqui Você vai botar só metade dos blocos, entendeu? Você não vai só gastar metade Você não precisa botar os blocos aqui no meio Ou seja, pra você construir Também vai ser muito mais rápido Só que eu não vou ficar construindo aqui né Porque eu tô atrapalhando os caras que tão tirando E agora, olha só que eu tenho aqui Cinco caixinhas de férias Bora abrir isso aqui Que eu vou ganhar outra Toxov 2 E já vou ajudar os caras a tirar as badges Já pensou? Tirar as badges aqui com três picaretas Que ostentação Seria bem louco Vai que eu tenho essa sorte Vamos ver Bora no beacon GG, mano Ganhei um beacon Cagaço velho Aqui ó Ó o sinalizador A última caixa Vai picareta Por favor picareta Ah não XP Tá, não foi dessa vez Mas bom galera Agora eu vou pegar a Toxov 2 de novo E terminar de tirar essas camadas E já deixa seu like Porque se tiver 10 mil likes Eu já disse Eu vou fazer uma base com 100 camadas A primeira aqui do Factions Lava Então capricha Dedão no like E muito obrigado Por assistir o vídeo até o final E valeu falando nois Tchau Tchau